Senhor presidente, novos colegas, eu conto com a compreensão dos senhores na minha fala da explicação pessoal. Nós tantos falamos dos problemas da saúde, agora nós temos que pontuar algumas ações que têm que ser feitas. Dentre as ações, isso já foi conversado em mesa fechada com o secretário de saúde, com maternidade, com o representante da divisão regional de saúde e com os membros da comissão de saúde, que tem que existir uma união dos programas de gestante. Estado e município que falem o mesmo linguajar, dando a oportunidade de uma boa orientação. Uma adequação ao cartão da gestante, fazendo o apontamento claro de opção de parto normal ou parto cesárea, desde que hajam condições técnicas para isso. Visitas das gestantes no último mês de gestação à maternidade e, se não houver essa possibilidade, que se produzam vídeos mostrando o que é a maternidade e apresentando o local onde essas mães vão ter o seu nenê. E eu digo aqui, agora, de uma maneira pessoal, ainda não conversei com os meus pares da comissão de saúde, então, aqui fala a vereadora Thelma, que acho necessário que, da mesma maneira que se tem transposições de recursos, que tenha-se um olhar carinhoso para a saúde, fazendo a transposição de recursos, já como apontado pela vereadora Chiara. E, mais ainda, acho que tinha que se criar um fundo especial de financiamento da saúde, para, em uma hora de emergência como essa, que o município cumpra o seu papel e que, se precisar pagar em alguma instituição privada, ele tem esse dinheiro reservado. Então, fica aqui, senhor prefeito, uma sugestão ao senhor, uma sugestão. Sabemos que muito do que o município tem que fazer na área de saúde ainda não está sendo feito. Então, talvez, esse fundo financeiro, um fundo especial de financiamento da saúde, possa, em uma hora tão triste como a que nós temos vivenciado, dar uma tranquilidade aos munícipes. Então, fica aqui um pedido da vereadora Thelma, e eu tenho certeza que, quando sentar com os meus pares da Comissão de Saúde, eles talvez endossem, não posso falar por eles. E peço aos demais colegas que pensem com carinho na possibilidade de conversarmos com o perfeito, porque aí, sim, é uma imposição. Aí, sim, nós estamos gerando um ônus. Então, nós não estamos gerando um ônus, nós estamos pedindo para que ele tenha a sensibilidade de poder ter uma reserva para uma hora tão crucial. Muito obrigado, senhor presidente.